Muito bem, eu estou de volta e vou começar esse bloco falando de coisa boa, porque eu estou recebendo aqui nos estúdios da Record TV Alto Araguaia o Lucas e o Anderson que vêm falar de coisa boa lá da Gazin. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luiz Otávio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Novamente, é um prazer estar aqui, falar da Gazin, falar de promoção, falar de aniversário, falar de preços baixos, prazos imperdíveis. Então, é um prazer estar aqui novamente. Hoje é uma data histórica pra Gazin, né, Anderson? Muito boa tarde, Luiz Otávio. Muito boa tarde a todos os telespectadores que estão em casa, nos assistindo. É isso mesmo, Luiz Otávio. Hoje a Gazin é uma data histórica para ela. É a data que ela comemora os 52 anos de existência do Grupo Gazin. Há 52 anos atrás, o seu Mário Gazin foi com o seu pai lá no Paraná, em Douradina, e adquiriu a primeira loja. E de lá pra cá, só vem crescendo. Sem dúvida, a Gazin é um grupo muito importante em todas as cidades onde tem uma loja da Gazin. 52 anos, Lucas. Isso, Luiz Otávio. Hoje a Gazin comemora, né, 52 anos. Então, a gente está aqui para dividir com o cliente em forma de aniversário da Gazin. E a forma de retribuir isso ao cliente é fazendo preços baixos, fazendo prazos imperdíveis, né, fazendo aquilo que o cliente sonha, né, que ele tem o produto na sua casa, sem pagar juros, com preço imperdível, né, que a Gazin já conta com mais de 250 lojas, ou seja, compra mais barato, então tem o poder de vender mais barato. Quem sai satisfeito com isso é o cliente. Então, a gente tem orgulho de vir aqui e falar da nossa empresa, que é uma empresa muito grande, é uma empresa nacional. Então, vale a pena mesmo o cliente que está assistindo conferir os produtos, confiar na nossa promoção, confiar na marca Gazin, que a gente é uma empresa muito séria, que passa credibilidade com o cliente, que sempre está realizando o som com o cliente. Seja em questão de produto, em questão de consórcios, de eletrodomésticos, carro, entre outros vários serviços que a Gazin também presta para os nossos clientes. Então, é muito satisfatório você ter uma empresa dessa em nossa cidade, que pode realizar, para um cliente, várias opções, né? Quem faz aniversário hoje é a Gazin, mas quem ganha um presente é você, cliente amigo, né, Anderson? É verdade, Luiz Otávio. Hoje nós estamos com a mega promoção, somente para hoje. Hoje a gente está com toda a linha de celulares em 10 vezes sem juros no Carnê Gazin. É isso mesmo. Você pode ir lá na loja, escolher o modelo que é do seu gosto, o modelo que você vai se satisfazer para uso pessoal ou para trabalho. Vai lá na loja que estaremos lá com todos os modelos de celulares, somente hoje, em uma mais nove vezes, sem juros no Carnê Gazin. E vai lá na dica aí, nós estamos lá com o celular Samsung J7 Prime, 32 GB de memória. Ele está saindo por apenas uma mais nove de R$ 139,90 no Carnê Gazin. Temos também o celular J2 Prime. Ele está saindo somente por R$ 729,00 à vista ou uma mais nove de R$ 72,90. Então, meu amigo, passe lá na Gazin, você que está precisando trocar o seu celular, e aproveite essa mega promoção de aniversário da Gazin. Muito bem, olha só, lá na Gazin também oferece o consórcio, né Lucas, para o cliente? Isso, a gente trabalha com vários tipos de consórcio, consórcio aí de carro, moto, eletrodomésticos, né, que a pessoa que está casando pode ir lá fazer um consórcio para comprar os móveis da casa inteira. Faz também, talvez muita gente não sabe, mas também a Gazin faz consórcio de cirurgia plástica, né, para pessoas que querem fazer uma cirurgia plástica, né, remodelar seu corpo, um silicone, cirurgia no nariz, nem tudo, em geral. A Gazin também conta com isso. E o grande lançamento que é o consórcio de casa, que você também pode usar o seu FGTS como entrada. Então, se você trabalha na empresa, tem tantos anos, você já tem um certo valor, né, de FGTS, você pode usar esse dinheiro com entrada como sua casa própria, que você saia do aluguel. A Gazin tem essa facilidade de realizar o seu sonho, né, então isso é muito bom também. Também, Luiz Otávio, falando aqui rapidão, que o tempo também é curto, né, que a gente tem que voltar para a loja rapidão para atender você, cliente amigo. Hoje, na Gazin, refrigerador duplex, é um duplex consul, 334 litros por R$ 1.399 à vista, ou 10 vezes sem juros no crediário próprio de R$ 139,90. Temos lavadora Electrolux, 12 quilos com cesto de inox, por R$ 1.499 à vista, ou 10 vezes sem juros no crediário próprio de R$ 149,90. Também, Luiz Otávio, tem uma televisão, essa é uma Smart, ela está com preço imperdível, 43 polegadas, a OC, por R$ 1.899 à vista, ou 10 vezes sem juros no crediário de R$ 189,90. Tem vários produtos, a lista é bem grande, conforme a gente está com ela aqui, é vários produtos, então tem toda a linha de cama, colchão, guarda-roupa, cozinha, mesa, tudo em 10 vezes. Então, se a gente for falar, não dá, mas vai lá na loja lá que você vai conferir, eu tenho certeza que você não vai deixar de comprar o seu produto. A gente vai garantir o melhor preço e o melhor prazo também. É isso aí mesmo, amigo, dá para a gente conferir aqui mesmo pela lista que está na mão do anjo, porque são muitos produtos, Então, passe já lá na Gazin, que você não vai perder viagem, vai encontrar os melhores preços da nossa cidade. Sem contar também que a Gazin, ela está preocupada em trazer melhoria para o cliente, né, Anderson? É verdade, Luiz Otávio. Aproveitando rapidinho, eu quero focar em dois produtos aqui da linha de móveis e cama. A Conjunta de Cozinha, Amanda e Tatiaia, ele já veio com um balcão de aço, ele está saindo só hoje, por R$ 599,00 à vista, ou em 10 parcelinhas de R$ 59,90. Isso é sem juros, é no Carnê e Gazin. Temos também a Cama Box Maral, para você que está recebendo visita em casa agora, final do ano, que está precisando trocar a sua cama, nós temos a Cama Box Maral, que está saindo somente hoje por R$ 799,00 à vista, ou em 10 parcelinhas de R$ 79,90. É isso aí, meu amigo. Sem contar também que lá na Gazin, você comprando, você pode ganhar aí a barra de ouro, né, Anderson? É verdade, Luiz Otávio. A cada R$ 100,00 em compras, você estará concorrendo já a 5 barras de ouro todo mês. E vamos ter o sorteio esse mês aí já. É isso aí, meu amigo. Então, não perca tempo, passe já lá na Gazin e aproveite essas promoções. Lucas, considerações finais? É, obrigado a todos e que os clientes vão correr na loja. Que também, Luiz Otávio, é só hoje essa promoção. Não vai amanhã, porque amanhã já não é aniversário mais da Gazin. A Gazin comemora 52 anos hoje, então essa promoção é só hoje. Essa cozinha está imperdível, gente. A cozinha em quatro peças e acompanha Balcão Itatiaia, R$ 599,00. Está com preço de custo, hein? Vai lá correr na loja que a gente vai estar esperando você. Muito obrigado. É isso aí mesmo. Então, passe lá na loja e aproveite, como o Lucas mesmo disse, a promoção é só hoje. Anderson, considerações finais e aproveite também e fale até o horário onde a loja está aberta. Ah, isso que é importante. Eu ia falar hoje, né? Hoje, com essa promoção que a gente está hoje, a gente vai ficar aberto até as 19 horas, esperando você sair do seu trabalho. Passe na loja, não deixe passar essa oportunidade. Antecipe seu Natal, porque semana que vem vai ser correria e vai faltar produto, tá, gente? É isso aí. Então, não perca tempo. Passe lá na Gazin. Hoje, que estão todos esperando vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença, viu? A gente que agradece. Obrigado.